E aí galera, beleza? Mais uma vez aqui estamos na HM Race, no quadro Rei do Dino E hoje aqui, o convidado de hoje é o Matias Tudo bem Matias? Tudo bem Com um carro um pouco diferente do que a gente vem passando aí Ele trouxe pra nós aqui um carro de marcas e pilotos, é um carro de turismo Que é um Peugeot, né? Sim É um Peugeot 207 Você usa esse carro aí pra poder correr, no marcas e pilotos? Marcas e pilotos Ah, sim Então qual que é a motorização desse carro aqui? É um 1.6, 16 baulas, mais ou menos 185 a 190 cavalos Isso de motor, né? De motor, né? Cabeçote, tem alguma preparação nele, quando ele vem original, o motor? Comando, pistões forjados, biela forjada e preparação de cabeçote É um carrinho que tem uma resposta bem rápida, né? Tem, tem muito rápida É um carro que vai dar aí 130, 132 cavalos de roda É... pra 900 quilos É bem rápido É bem legal E no fim de uma reta, assim, o que é a velocidade que você consegue alcançar aí? Já chegou a ser alcançado 208 208 Qual que é o sistema de injeção que ele usa? É a ProTune A ProTune que você usa, né? ProTune com correção Ah, não, beleza então Então vamos fazer o seguinte Vamos passar o carro de Aludino aqui Pra gente ver o que realmente dá de rendimento aí de roda Daqui um pouco a gente faz o resultado aí Obrigado 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 Música Então galera, nós acabamos de passar aqui o Peugeot no dinamômetro E a gente teve aqui uma potência até que a gente não esperava A gente desejou 130, né? Isso E veio 160 cavalos, cara, aqui de roda no Peugeot Então o que significa é que no Marcas e Pilotos aí Ele tá dominando aí o que é de potência de rotina, né? Que a galera tem, não é? É O Marcas e Pilotos normalmente ele vem nessa média de 130, 135 no máximo No máximo Mas beleza então, muito obrigado aí pela sua participação, agradeço Muito obrigado a você Galera, se inscreve aí, acompanha o nosso canal Um grande abraço Música 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 Música